Boa tarde, meus queridos alunos da Escola Fênix. Tudo bem com vocês? Que bom! Espero que estejam todos bem, com saúde e se cuidando. Então, vamos para as nossas regrinhas básicas. Vocês observaram que a professora hoje não começou com máscara, né? Mas a máscara, ela é importante todas as vezes que nós estivermos fora de casa e estivermos com muita gente. Então, se chegar muita gente na sua casa, coloca a máscara. E se você for para a rua, também fique com a sua máscara. Lembrando também que o álcool em gel, ele deve ser usado diariamente. Leva na sua bolsa, porque se você for para algum lugar e não tiver álcool em gel, você vai ter na bolsa, então você não vai ficar sem passar álcool em gel. Água e sabão também faz parte, faz muito bem. Então, por favor, água e sabão quando estiver em casa, ou estiver na rua, no banheiro. Álcool em gel na bolsa sempre que você for sair. E máscara, não vamos deixar que essa Covid venha nos pegar e venha nos levar para outro lugar. Então, turminha, se cuida, cuida de você e cuida da sua mamãe também. Porque, afinal de contas, nós estamos falando essa semana do dia das mães. Dia da mãe todos os dias, mas precisamos cuidar sempre e no dia das mães, que será domingo, ficar pertinho dela, sem aglomeração. Distância, mantenha a distância das pessoas, não precisamos ficar juntos, tá bom? Agora, então vamos lá, pegando o nosso calendário. Pegue o calendário agora e vamos fazer o nosso xizinho no dia de hoje. Hoje é dia 6, 6 de maio de 2021. Ontem foi dia 5, hoje é dia 6. Hoje é quinta-feira, quinta-feira, 6 de maio de 2021. Que bom! Então, vamos lá. Vamos pegar agora o nosso caderno? Pega o seu caderno aí para colocarmos o nome da escola. Então, vamos lá. Dia 5 foi ontem. Hoje, então, é dia 6. Você vai colocar esse nome aqui no seu caderno, que é o nome da escola Fênix. Município que a escola Fênix está. Curitiba, 6 de maio de 2021. Então, esse aqui é o cabeçalho que você deve colocar todos os dias no início da nossa aula, no seu caderno, marcando o dia de hoje, tá bom? Como é que está o tempo na sua casa? O tempo aqui na casa da profe está nublado. Não está sol, não está chovendo, então ele está nublado. O solzinho está bem escondido. Em Curitiba, quem mora em Curitiba deve estar sentindo muito frio, porque se a gente observar a temperatura, a temperatura em Curitiba está bem gelada. Na sua casa pode não estar gelada, pode estar só fresco. Na casa da profe está bom, graças a Deus está bem fresquinho também, tá bom? Então, vamos lá. Então, como a professora falou, lembra da última aula que nós falamos essa parlenda? Hum, lembra, né? Muito bem. Só que antes de começarmos, vamos fazer a nossa chamada dos alunos que participam, que vai participar das aulas presencialmente na minha sala, lá na escola Fênix. Quem são os alunos? João Fênix, Jonathan, João Vitor, Leandro, Matheus, João Paulo. Que vocês tenham um bom, bom, boa aula com a profe. E todos os alunos também da escola Fênix que participam das minhas aulas, que bom, ótimo, muito obrigada. Então, voltando agora, lembra da parlenda que a professora mostrou e nós fizemos? Então, vamos recitar junto com a profe? Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão, mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Hum, que legal, muito bem. Vocês fizeram essa parlenda no caderno? Então, que bom. Então, hoje nós vamos fazer uma dobradura. Para essa dobradura, você vai precisar de uma folha de sulfite, vai precisar de canetinhas, lápis de cor. Vocês vão precisar de duas folhas de sulfite, tá? Vamos precisar esta folha e essa folha, duas folhas de sulfite. Deixa uma folha de sulfite de latinha, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês o que nós vamos fazer agora com aquelas folhas de sulfite. Lembra que a professora falou que nós vamos fazer uma flor? Ó. Vamos fazer esta flor aqui de dobradura. Depois, dá um pause e vai copiar a mensagem que a professora colocou dentro da florzinha. Para você colocar na sua florzinha e dar esse cartãozinho aqui para a sua mamãe, tá bom? Então, depois dá um pause aqui e você vai fazer essa florzinha para a sua mamãe com dobradura que a professora vai ensinar agora. Então, vamos lá. Primeiro, com uma folha de sulfite, você vai dobrar, vai fazer um quadrado assim, ó. Você vai dobrar um triângulo, quer dizer, você vai fazer um triângulo pontinha com pontinha. Ó, pontinha com pontinha vai ficar essa parte aqui, ó, tá? Vai frisar bem aqui, ó, ó, tá vendo? Fez um triângulo aqui. Esta parte daqui, você vai virar para trás, bem na retinha. Vira para trás, ó, certo? Dá uma viradinha para trás, vai ficar assim. E esta parte que está aqui de trás, você vai abrir e vai cortar com tesoura ou com os seus dedinhos. A prof vai usar a tesourinha porque a prof machucou o dedinho aqui, ó. Ó, os dois dedinhos que a professora machucou. Então, a professora não vai conseguir cortar com a mão. Mas você pode cortar com a mãozinha, tá bom? Então, a prof vai fazer isso aqui. Vai cortar. Use uma tesoura pequena, caso você também seja com o dedinho machucado igual ao prof. Vai ficar assim, ó, um triângulo. Então, aqui é a folha inteira. Você vai dobrar mais uma vez o triângulo. Dobro mais uma vez, ó. Vai ficar outro triângulo. Você vai deixar assim esse triângulo. Pontinha maior para cima, pontinha menor para baixo. Vai dobrar um pouquinho aqui, ó, no meio, no centro. Tá? Vai dobrar aqui no centro um pouquinho. Isso, vai dobrar bem assim. Só para marcar o centro da folha. E vai fechar. Com essa pontinha aqui, você vai pegar a tesoura e vai cortar. Aí, você pode pedir ajuda para os pais, tá? Você vai cortar em forma de uma pétala de flor. Ó, uma pétala de flor. Vai ficar assim, ó. Igual a pétala. A partir daqui, você vai abrir. Formou um coração. Aí, você vai abrir. Formou dois corações. E você vai abrir e vai formar uma flor de coração. Então, dessa maneira, nós fizemos essa flor aqui, né? Pega essa florzinha agora aqui. Você pode pintar esta flor, tá? Pode pintar. Pode fazer também um contorno nas pétalas. Bem bonitinho. Deixar o meio branco para você escrever. Então, se você for pintar, você pinta só em volta das pétalas aqui. E vai escrever, dentro desta flor, esta mensagem que a professora colocou aqui, ó. Mãe, a você, a você que é amor, ternura... Mãe, a você que é ternura, amor e dedicação, a minha gratidão. Seu filho. Aí, você vai colocar o seu nome aqui, tá bom? Então, vai pegar essa florzinha e vai colar numa folha. Pode ser branca, pode ser colorida. Colou nessa folhinha, você vai fazer o quê? O galhinho. E vai pôr ela no chão. Então, você pode pintar as pétalas, pode fazer o galhinho nessa flor. E assim, o nosso cartãozinho vai estar pronto para o dia das mães. Mas você pode pedir ajuda para quem estiver com vocês, tá bom? Então, ó, fica aqui o meu amor, minha gratidão para todos os pais que cuidam de vocês. E que vocês tenham um ótimo trabalhinho. Um beijo neste coração bem grande da professora Maria Solange. Tchau, tchau!